Olá, crianças! Estamos de volta com as vogais. E hoje nós vamos passar por cima dos pontinhos e ligar nos desenhos. A nossa atividade de hoje nós vamos fazer ela de canetinha. Vocês lembram de todas as vogais? A É I Ó U Aqui embaixo nós temos cinco desenhos. Será que vocês descobrem qual letrinha é a primeira letrinha do nome de cada desenho? Aqui nós temos a estrela, o urso, o apito, o ioiô e o osso. Escolham uma canetinha na cor que vocês quiserem. Eu vou usar a minha canetinha azul. Nós vamos passar por cima dos pontinhos da letrinha A. Sobe, desce, corta no meio. A A letrinha A é a primeira letrinha de qual desenho? Da estrela, urso, apito, ioiô, osso. Apito, muito bem. Escutem o sonzinho. A Pito. A primeira palavrinha que você fala, o primeiro sonzinho, é o sonzinho da letrinha A. Vamos ligar a letrinha A lá no desenho do apito e vamos colorir o apito bem devagarinho porque você está usando a canetinha. Nós já fizemos atividades com canetinha. Você sabe que precisa de ter cuidado para não bocar. Para que a sua atividade fique muito bonita. Prontinho. Eu já pintei o meu apito. Agora nós vamos usar outra cor de canetinha. Eu vou usar a canetinha amarela. Opa! Está fugindo a canetinha amarela. Vamos passar por cima dos pontinhos e fazer a letrinha E. Faz um tracinho e uma, duas, três perninhas. Letra E. A letra E. Qual desenho começa com a letra E? Estrela, urso, ioiô ou osso? Estrela, muito bem. Prestem atenção no somzinho. Estrela. Vamos pintar a letrinha E. Vamos ligar a letrinha na estrela e pintar ela bem bonito. Muito cuidado quando você for pintar com a canetinha. Está ficando linda a sua atividade. Muito bem. Agora nós vamos escolher outra cor para fazer a letra I. Eu vou fazer a minha letra I de verde. Vamos fazer um tracinho. A letra I maiúscula tem dois pequenos tracinhos. Um embaixo e um em cima. Conseguiram? Agora nós vamos pintar o desenho. Qual desenho começa com a letra I? Urso, ioiô, osso. O ioiô. Muito bem. Vamos ligar. E agora colorir o ioiô. Eu estou amando fazer a atividade com vocês. Prontinho. Eu já terminei. E você? Está excelente, crianças. Vamos agora fazer a letra O. Eu vou fazer a minha letra O de cinza. Vamos primeiro passar por cima dos pontinhos. Lembrem-se que a letra O é uma bolinha. Pronto. E agora? Qual desenho que sobrou que começa com a letra O? Urso ou osso? O osso. Então vamos colorir? Vamos agora fazer a letra O. Vamos ligar a letra O lá no desenho. Prontinho. Agora só falta a letra U. A letra U de... De urso. Muito bem. Eu vou usar o rosa. Porque eu quero o meu ursinho rosa dessa vez. Você pode usar a cor que você quiser. Para baixo, vira e sobe. U. Vamos ligar a letra U lá no desenho do urso. E agora é só a gente colorir. E agora é só a gente colorir. Eu terminei a minha atividade. E a sua ficou tão linda. Estou muito feliz e muito orgulhosa. Vamos escrever o nosso nome e o dia de hoje para terminar a nossa atividade. Lembrem-se de escrever com lápis. Para se precisar, usar a borracha para consertar. Eu vou fazer a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Quem souber, já faz o sobrenome. E pede a ajuda do adulto para pôr a data de hoje. Um beijo, crianças. Tchauzinho. Até a próxima atividade. Tchauzinho. 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 Obrigado.